Johnny tem um pai, eu coletro e uma mãe que é problemático Pai, eu paro de cachaça e ela de outras parada Pai, tem emprego em um boteco e ela nova de lotada Única coisa que eu sei é que ela, ela é muuuuuita amada Johnny sabe disso tudo, ele tem os quatro irmãos O Zezinho, o Pedrinho, o Joãozinho e o Ramão O Zezinho e o Pedrinho se encontram na prisão O Joãozinho ainda é que a tia chora, igual fala no chão E o Ramão, esse é o mais prisão Teu sonho de pronto, o país foi o maldo que criou as irmãs Dizem que ele pegou o dinheiro que era dos três três irmãos Fogou passagem de avião e hoje ele é cirurgião Pobre Johnny, tô novo, então eu não desculpendo Que teve que crescer um pouco mais rápido Segui o caminho da estrada com três pés de calça Estou boa, acompanhei em um lugar que era internato Johnny, não seja tão fusão O internato vai ser bom, vai ser melhor pro teu irmão Johnny, Johnny, não enlouqueça não Puta merda, tua cabeça deve tá um furacão Amai os trompete, vai Abri na porta do internato, Johnny já desconfortável Uma moça de olhos claros com tachicático dourado Que trouxe o Johnny pra dentro com o Joãozinho adutado Que chorava sem parar com uma fome insaciável Amélia, segundo ela é o nome dela Eu duvido muito, criam vulgos pra sinônima Descrata, imagino se soubesse verdadeiro o nome dela Viveria perturbada como os que estão em celas Apresentou pra Johnny aquele belo lugar de merda Com pessoas perturbadas em mentir Maqui a velha casa que alimentou a pobre da mente Johnny, teus dois irmãos tão presos e teu pai tá tipo foda-se Teu irmão me deu o pé, deixou vocês passando fome Sua mãe se satisfaz em um boteco com vários homens Johnny, não enfoque os amiguinhos Deixe pra lá sem ririos Melhor parar com o começo Volta pro internato, vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os ratos Johnny, encontre o João Johnny, volta pro internato, vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os ratos Johnny, encontre o João Johnny, volta pro internato, vai buscar o seu irmão Não deixe ele com os ratos Johnny, encontre o João Então, Johnny, volta pro internato Revoltado, punitivo, tua mente tá ao contrário Johnny, três minutos, tô um laço Johnny não tolera mais a intenção de saco Johnny vai em direção de um Tá doido pra arrancar a língua de quem dizer não Johnny é o herói da missão A morte das pessoas é a primeira opção Amélia vem correndo em direção de Johnny Se encontra, nunca esperaria que um dia voltaria Regalou seu olho claro, arrepiou Gatinho dourado, abriu a boca, botou o monoposto Deu um grito memorável Johnny, completamente enxacado, revoltado Voltou pro internato pra buscar o João Que tava sendo mal cuidado, coitado, todo largado Isso aumentou ainda mais a insanidade do irmão Que ama o diretor com uma corda Foi puxando e puxando e puxando Até encostar no teto, espantou E toda aquela gente que corria sem parar pra ser De dentro do inferno Johnny é um monstro incontrolável Johnny escuta Johnny, volume considerável Johnny aponta a arma para o alto Johnny puxa o gatilho e derrubiu Johnny boy, jovem as a cine-série Johnny boy Ele se divete com a mão do pai Se ganhou o garoto que ele é mestre E... 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 A... E... Obrigado.